É a final da Copa do Rei, sua majestade em pessoa deve estar na tribuna de honra hoje. É a segunda pessoa mais importante no estádio, só atrás de Caio Jogueiro. Eu não sou a pessoa mais importante nem aqui na nossa cabine, Thiagão. Valência e Barcelona ficam frente a frente hoje, um duelo que já aconteceu no europeu de clubes também. Foi na semifinal de 2000 e deu Valência com direito a goleada por 4x1 no jogo de ida. Aquele Valência era um timaço, Thiagão. Tinha Canizares, Mendieta e Cláudio Lopes. Veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O treinador vem a campo com 4-3-3, dois pontas abertos, Caio. Esquema ótico para abrir o jogo e atacar pelos lados do campo. Mas os três homens de meio precisam marcar, senão não funciona. Confira agora a escalação do Valência. E o time veio a campo com 4-4-2 convencional, Caio. Vamos ver como é que essa bola vai chegar na dupla de ataque. Essa é a grande questão, Thiagão. Com esse esquema, todo mundo do meio precisa sair de trás e ter a qualidade do passe para chegar os dois na frente. É sempre interessante olhar, Caio, quando não acontece a lógica no campeonato, né? E a final da Copa do Rei de 2003 foi interessante. Mallorca contra Recreativo de Uelva, que eu nunca ouvi falar. Foi sensacional. Mas olha, Thiagão, aquele Mallorca era o Mallorca do Eto'o. E, inclusive, ele meteu dois gols na final. Acabou 3 a 0. Até hoje é o único título importante do Mallorca. E, inclusive, ele meteu dois gols na final. E, inclusive, ele meteu dois gols na final. E, segundo, na final da Copa do Rei. Jogo para fechar a temporada na Espanha. O país inteiro está ligado. Felipe Coutinho. Olha o Alba. Luiz Suárez. Rakitic. Recuar para o goleiro parecia a opção mais fácil. Ah, o adversário estava ligado ali para entrar. Suárez. E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. Olha que linda bola enfiada. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Arthur. Passe completamente errado. Messi. Felipe Coutinho. Ganha dividida. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Se liga no gamero. Parou. Não está valendo mais nada. Impedimento marcado. Sérgio Busquets. Rodrigo. Daniel Wax. Gameiro. Que boa jogada. Vai desempatar o jogo. O Valencia vai ter um escanteio para bater por aqui. Cobrança para dentro da área. Bando direto. E está dentro da caixinha. A daça da Copa do Rei vai ficando mais perto para eles. É final. Jogar em vantagem dá muita tranquilidade para a equipe. Mas ainda tem jogo. Não pode nem pensar em tirar o pé do acelerador agora. Vê gol. Não quer demais. Está aí por outro ângulo. Vê gol. A Dembélé Rakitic A arrancada é boa e pode ser perigosa Perdeu a posse de bola E vai pintar contra-ataque Contra-ataque, bela bola enfiada Ele vai ficar a cara do gol Mas não vai não, porque o impedimento está marcado E a jogada tem tudo para ser boa E aí defendeu o goleiro, Caio E sem dificuldades, uma finalização de longe que não foi das melhores Bola enfiada com consciência A chance é boa Valeu pela bela jogada, Caio Olha aí, o gol não saiu por muito pouco Ele se deslocou bem e foi inteligente na jogada Só faltou um pouquinho mais de capricho na finalização Jordi Alba Está difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Que perigo dentro da área Dani Parejo Gameiro Rodrigo É ele o goleiro agora Aí fica fácil para o goleiro Messi Humilhou a marcação Que passe maravilhoso do Messi Já tem companheiro chegando para ajudar Busquets Um impedimento por centímetros, hein? Foi muito bem o bandeiro Pitini Boa abertura de jogo Passe mal feito A bola tem um novo dono Hacktite dá seis passos para jogar Daniel As Passe bem interceptado Ó o adversário Vai bem no corte Interrompe a jogada Que bola enfiada pelo Busquets E ele acaba com a jogada E tira de lá Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho Passe e não chegou Carlos Soler Carlos Soler Gameiro E ele salva a pátria com esse desastre Que bola enfiada pelo Busquets Vai empatar Não pode perder Olha o rebote do goleiro O Barça recuperou a bola Suárez Ótima chance Passe para empatar Olha o Piquet Bem colocado Cortou o passe Ivan Hacktite Hacktite O Barça vai mandar bola para a área Vamos ficar de olho Surpreendeu com uma cobrança para a entrada da área Tentou o passe Errou feio Pega a bola de volta O Barcelona Ah o adversário estava ligado ali para interceptar o passe Gaia Gameiro Dani Parejo Aí foi mal demais no passe Cedeu o lateral Sergi Roberto Messi Dani Parejo O jogo está parado O árbitro confirma o impedimento Arthur Mais um passe certo para ele Está pegando fogo Bem o passe foi cortado no meio do caminho Olha que passe em profundidade Guas E o gol O time amplia a vantagem no placar Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada Tiagão É natural Se o time continuar forçando A tendência é que os gols continuem a sair Aí não dá para o goleiro chegar Não dá para chegar não Ele foi muito feliz na finalização Bateu no cantinho Show de imagens para você Olha a repetição do gol por outro ângulo Dembélé Luiz Soares Messi Lionel Messi Bateu para o gol Messi Escanteio marcado para o Barcelona O torcedor continua apoiando Enquanto o time mete pressão Escanteio Olha o time ainda querendo sonhar Opa O time é o outro E lá vem o Barcelona Ninguém vai dar combate A área dele Bela dividida Kevin Gameiro O passe não chegou ao destino Bom corte Soares Dembélé Nessa dividida a bola sobrou Dani Parejo É ele Uma aula de visão de jogo Boa bola Tentou a cobertura Oh não Mil vezes não O que ele fez ali Caio O goleiro cresceu para cima dele E ele se apavorou Tiagão É a única explicação E vai pintar contra-ataque Luiz Soares É o Messi Não dá para perder Bateu no travessão E entrou Gol E aí o goleiro faz o que Caio Reclama com o travessão Melhor não reclamar de nada Tiagão Ele não tinha muito o que fazer desse lance Vê gol Nunca é demais Está aí por outro ângulo Gameiro Vai pintando uma boa jogada por aqui Gonçalo Guedes Cruzou a bola para trás Faltou capricho no passe Que enfiada do Luiz Soares Olha o Messi Faltou capricho Perderam a bola O Barcelona vai bater um escanteio Tem companheiro perto Preferiu bater curto Cruzou a bola para trás O goleiro rebateu Tira a bola de lá Escanteio Saiu uma cobrança curtinha ali Lionel Messi Dividida e a bola está solta Desviou no jogador Lateral por ali Pitini Dani Parejo Precisão no passe Está acertando tudo no jogo de hoje Sombrou a visão de jogo É só caprichar Para fora e por muito Caio Ainda mais que ele tentou Uma batida colocada O problema não foi nem ter exagerado Na força Ele pegou mal E perdeu uma boa chance Suárez Messi E eles perdem a bola Daniel As Bola enfiada Com açúcar Chance para o Gabeiro Tentou de novo E mandou para fora E tem que arriscar mesmo Ele já deixou a marca dele hoje Sérgio Busquets Artur Rakitic Lindo O passe do Rakitic Arbitrado Opa Chegou forte Falta no mínimo Para amarelo Simplesmente impossível No marcar falta Num carrinho assim Horroroso Não faz muito sentido Dar um carrinho assim Né Tiagão É pedir para o árbitro Marcar falta Não tem jeito Arriscou de fora Para fora Essa descascou Travessão Caio Vai precisar De outra mão de tinta Cobrança de falta Perigosíssima Se pegasse o efeito Para baixo Que ele tentou dar O goleiro Não chegaria nela Soares Daniel As Olha que passe em profundidade Bola com a defesa Essa bola lá dentro Caioba Você e a metade do estádio Tiagão E olha Ia ser um golaço de falta Começa o segundo tempo por aqui Que vai dando valência Daniel As Rodrigo Gameiro Gameiro Guaz Gameiro Acertou a trave Mandou direto Pegou na trave Aí não Mandou mal demais No passo Perdeu a bola Aquela chance perdida Pode fazer falta Direto para o gol A zaga faz o corte Desviou nele Foi para escanteio Cobrança para dentro Da área Rebateu o goleiro A bola saiu girando Ele não bateu como queria Caio Caio Como é que está jogando o Messi Até aqui O time está perdendo Mas acho que ele não foi o responsável Por isso não Fez o dele Guaz E é pênalti Não adianta reclamar não E o pênalti Está lá dentro Pênalti A responsabilidade de quem bate Está lá dentro Muito treino durante a semana Tiagão Aí quando a oportunidade aparece no jogo Fica fácil Che personificada Para você back Tera plan Tuma 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 Vá Divor Tuma antes Tuma 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 . . . . . . . . Messi. . 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 Dembélé, e eles querem sair rápido pro ataque agora E a defesa já tá de volta O time perdeu uma grande oportunidade de contra-atacar Kevin Gameiro Piquet O passe não chegou ao destino Bola enfiada, pode ser perigosa Rebote do goleiro A bola cai em gol o zagueiro Valência vai bater um escondeio Rodrigo Tem que caprichar um pouquinho mais, hein? Bola pra fora Serge Roberto Maravilha de bola roubada Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou E ele manda o perigo embora E a marcação acaba cedendo o lateral Dani Parejo Bola passada pro lado Gonçalo Guedes Quando não dá pra finalizar O negócio é tocar a bola mesmo Arthur Lionel Messi Dividiu a bola Kevin Gameiro Kevin Gameiro Bola enfiada que pode levar perigo Bola enfiada pra ele Olha o perigo Mas não fez o contato que queria na bola A cabeçada foi pra fora Ele deu aquela esticada E até conseguiu chegar nela Mas o contato foi longe do ideal Não rolou A bola desviou e saiu Lateral Messi E ele foi desarmado Mas ficou com o lateral E ele foi desarmado Sergi Roberto O time tenta a jogada ali na lateral Kevin Gameiro Boa visão de jogo Passe por cobertura Cara a cara com o goleiro O goleiro defendeu Vai mandar bola na área o Valência Vem a batida de escanteio Guas No travessão Eu vi aquela bola dentro do gol Thiago A trave salvou o goleiro Porque ele já estava Que bola enfiada pelo Busquets E aí pecou no time Entrou em impedimento Daniel Asse Daniel Asse Passe bem interceptado pela defesa Passe bem interceptado pela defesa Kevin Gameiro Bola enfia a bola encerrola Bola enfiada com consciência Bola retomada e o time prepara um contra-ataque Ótimo Deu o rebote Saiu a bola, mas que voleio perigoso Seria um golaço Talvez fosse melhor ele ter tentado Alguma coisa mais simples, Thiagão Mas também não dá pra criticar Levou o perigo Aí deu a bola de graça Lionel Messi Ele levanta a cabeça, pode cruzar E tem falta marcada E tá aí um juiz que gosta de sermão, Caio A orelha do cara deve estar doendo, ó Mas escapou do cartão, pelo menos Agora ele vai ter que tomar cuidado Qualquer chegada mais firme já vai render um cartão Saiu o chute de longe Arriscou do meio da rua E bateu pra fora Falta bem cobrada Se vai no gol, acho que entra, hein Gabriel Paulista O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Capricho agora Bateu no travessão e entrou Gol E aí o goleiro faz o que, Caio? Reclama com o travessão Melhor não reclamar de nada, Thiagão Ele não tinha muito o que fazer nesse lance Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Nenhum sinal de reação E vai ficando cada vez mais humilhante Vale a pena ver esse gol de novo Messi Isso é o futebol arte Brigou pela bola Dembélé Quanta habilidade Bola pro gol E ela desvia no meio do caminho Tava lá dentro E o desvio foi fundamental Não ia dar pro goleiro Temos mais um escanteio a ser cobrado Rakitic Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou O Valencia tem bastante espaço pelo lado Ele tenta um passe por cima Por ali Bateu pro gol A jogada ainda é perigosa Tá livre ali na ponta Pra cruzar Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá Vai dali mesmo Vai bem o goleiro pra encaixar E o Barça vai decepcionando a torcida Que não se conforma com esse desempenho Tá deixando o adversário dominar o jogo Pare Isso é gol de oportunista Ele tava no lugar certo e na hora exata O goleiro se esforçou como deu Até chegou na bola Mas o golpe dele não foi suficiente Ela morreu dentro do gol Não dá mais tempo de reagir Mas o massacre pode ficar ainda maior Marcação inteligente do Barcelona A bola é deles Foi bem na interceptação o Piquet Soares Olha que belo passe errado pro adversário E ele acaba com a jogada E tira de lá Cortado ali o passe no meio do caminho Kevin Gameiro Arthur Joga pouco rapaz Que drible hein Passe interceptado O adversário leu bem a jogada Viu o companheiro e mandou o passe por cima Arthur Rakitic Messi Daniel As Rapaz Esse cara é do outro time Viu só pra você saber Gameiro Rodrigo Rodrigo Olha a finalização Lance perigoso Ela explode no travessão Bola na mão do goleiro Depois de carimbar o poste Será que ele vai beijar a trave Igual teu amigo Palhuca fez em 94 Caio Poderia Tiagão Porque realmente foi a trave que salvou o time A arbitragem vai dar mais 4 minutos de jogo Rodrigo E aí o passe foi cortado no meio do caminho Cruzou pra confusão no meio da área E ele tira a bola de lá Perdeu a posse de bola Rakitic Rakitic Que bela defesa. Pelo menos o goleiro ainda não jogou a toalha. O time está entregue com esse placar, Thiago. Acaba sobrando para o coitado do goleiro. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Bola enfiada que pode levar perigo. Olha que linda bola enfiada. Aí fica fácil para o goleiro. Terminou. Um título que vem coroar o trabalho sério e a dedicação dos jogadores durante toda a temporada. Uma conquista que serve também para dar cada vez mais experiência a esse elenco que agora pode sonhar mais alto, Caio. É isso aí, Thiagão. Foi um título merecido. A gente está vendo aí os jogadores vibrando muito no gramado. Eles realmente honraram a camisa do clube. E agora é começar a pensar em cada vez mais conquistas. E agora chegou a hora de receber a taça. Os jogadores vão andando ali em direção ao fórdio. Tratamento de título grande, hein? Pobre. Papel picado. Muitas câmeras aí na nossa frente, mas você vê a taça por ali. Os jogadores vão ficando ali em volta. Pegam na taça, olham para ela. Sei que é bom colocar uma conquista no currículo, independentemente do tamanho, da alegria para a torcida. E os jogadores ali se abraçam, ficam em torno do troféu para bater uma foto. Para colocar essa foto na história do time. A torcida ficou também para ver esse grande momento. Aí estão os campeões. Com a taça. E agora os jogadores vão caminhando até a torcida. Vão levar a taça até o torcedor. A torcida não saiu do estádio. Está todo mundo por ali esperando para tirar uma foto. Para celebrar junto com os jogadores. Que imagem bonita dos jogadores e da torcida, juntos, celebrando essa conquista. E depois de toda a festa, chegou a hora de tirar aquela foto que não vai sair em lugar nenhum na era digital, Caio Ribeiro. Você sabe que na hora você não dá muita importância, Thiagão. Aí chega o dia seguinte, baixa a adrenalina, você vai se ver na foto e você não está lá. Dá um desespero. Cobrança para dentro da área. Manda direto. E está dentro da caixinha. Gol! Gol! A taça da Copa do Rei vai ficando uma... Olha que passe em profundidade. Guas! E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? É o Messi, não dá para perder. Bateu no travessão e entrou. Gol! E o pênalti está lá dentro. Gol! Guardou! Muito bem! O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Capricho agora. Bateu no travessão e entrou. Gol! E o Barça vai decepcionando a torcida, que não se conforma com esse desempenho. Pare... O! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto